A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa é uma quantidade de minhas, mas isso vai ser liquidao, mas a quantidade é muito pequena. Então essa você vai fazer isso e a minha aTS, a minha aTS, a minha aTS, quer dizer a minha aTS , mas queda mais, não tem de 9k. Essa é a sua chance! Essa é ação, só isso, muitos muitos outros 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 e muito mais m'envite. Se quismita, a gente se sabe o mesmo, por favor, muito bom, eu agradeço, Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Agora, vamos dizer a minha obra. Então, vamos dizer, этим é. Não tem nada. Vamos ver como o meu amigo, mas o preço foi R$155. Vamos ver como o preço. Quero, vamos ver R$155. Vamos ver como o preço que é o preço. Não tem nada. Pris é só e ou para e E aí, vamos lá, vamos lá. E tem que fazer o que eu vou fazer. Por quê eu vou deixar o resultado. Esse aqui e tem que é 38 anos. Acho que você vai acharzonosa, muito bem. Acho que eu me fiz uma coisa com o que eu faço. Acho que eu sou confiantes sobre o que eu quero fazer. Acho que eu não terraso, mas eu falei assim, que ficou pronto, ela estava toda a roupa, mas eu disse a gente de uma roupa muito muito, porque eu precisava no meu makeup, para a vontade de levar, sabe como que eu confideiaste. Temos a biografia. É horrível, tem que eu gostaria. Aqui tem a color. O que é o que é o que é o que é o que é? Da água e la água e a água e a água e a água e a água. Como você está em quando? Eles estão aqui e aqui. Faça o mundo que está vendo, vai, a gente está ali. Está muito bem! Essa é a coisa. A água é a água e a água e aí. A água e a água e a água e água é. Você vai fazer uma coisa. Você está em primeiro, como você está em primeiro? Você vai ler a uma coisa antes e você está em primeiro? Você vai de lá em primeiro cedo-poura. Você vai fazer em um vídeo, como você vai te fazer por isso. então ele vai ter que ir mesmo no ribaço mas sim não vai ter que fazer A gente já tem que ter a prática 5.345 1.345 1.345 1.345 1.445 1.445 1.445 1.445 1.445 2.445 2.445 O que é isso ? Mas é muito bom que isso é muito bom. Esse é lindo. Que lindo? O que é lindo? Que lindo, que lindo? Vamos lá, vamos pegar. Isso pode ser apesar de colocar os amigos. Aqui vocês estão precisando de colocar a câmera com a câmera. E? Por tanto, não dá nada mais para ver como eu pudesse. Se você realmente achar que não deixe o seu appartimento, não sei o mais para ainda, não sei muito, mas a minha conta é muito bonita, se você conseguiria mais pra ainda mais. Olha aqui pra gente, não sei o que eu estou lá? Eu vou, eu estou muito obrigado. Por favor, você vai vir aqui uma praíção. Você vai vir aqui uma hora de tudo que eu falei. Então, eu vou publicar aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não quer ver, a gente vai ver no que é isso. Aqui está o seu lado. Mas é isso, o que é? O que é? O que é isso? 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 Vamos fazer umas 3,5 reais? Olha só, você está procurando o seu pré-euro? Eu não preciso e que... Você não consegue a minha pensamento, mas eu vejo isso isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos lá, vamos lá. é o outro Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Oh, eu tenho aqui ó. Um, eu tenho aqui, não sei, 7,8. Um, você quer ver se. O que é? R$5,00. Um, as pessoas têm aqui, então... Vamos ver se as pessoas estão aqui. Bem, vamos ver aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. Aspen, 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 a gente da linda como artes, e não tem que buscarse. Agora, os números são cerca de R$195. J cluster dos números é R$175,00. A gente dá zero pra farol e R$305,00. Você não consegue saber como artes F esses números, não conseguiu. A gente, ela é a joia e um white, ela é a capa, R&D, e aí o 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